Eu pediria para o prefeito dar mais atenção para o nosso bairro aqui, que está abandonado. O bairro São José fica entre as faixas Velha e Nova de Camobi, numa área de menos de 5 quilômetros quadrados de extensão. Tem 5.697 habitantes e a falta de pavimentação é o principal problema por lá. É saneamento básico e saúde, preferência, isso aqui dá uma vergonha, esse bairro São José aqui. A maioria das ruas é de chão batido e muito esburacadas. A buracama não dá para aguentar, principalmente na minha rua, Pedro Figueira ali. A rua é uma importante via de acesso e travessia do bairro. Além disso, a rua é trajeto das três linhas de ônibus urbanos que entram no São José. Mas há tempos os coletivos não passam pela Pedro Figueira, adotando um novo itinerário, a rua paralela a Leonel Farias, que é de calçamento irregular e tem o mesmo problema de falta de conservação da outra. Aliás, a mudança no trajeto é recorrente devido à buraqueira, que é um problema crônico e histórico no bairro, segundo os próprios moradores. Estrada não tem, quando chove a água entra aqui ou entra lá dentro da casa. Na casa do meu irmão também entra na frente e sai nos forços. E aí tem criança, vem doer, se leva para os prós e muitas coisas mais. E aí não tem posto para atender. Saúde, o nosso posto de saúde, não tem médico, não tem remédio. Para as pessoas ouvidas pelo diário, gente que sempre viveu no São José ou que foi morar por lá há pouco tempo, a sensação é a mesma, de abandono.